O que é a independência digital? Eu conto com a presença de alguns grandes amigos e ilustres convidados. Nós temos aqui o Walter Lombo, que entre outras muitas passagens ele é sócio e membro do conselho da Nerd Monster, é publicitário, empreendedor digital e palestrante internacional. Temos também o Google Store, que também é sócio da Nerd Monster, membro dos conselhos da Totos e do Banco Original e é também cofundador da Esquadra Ventures. E temos ainda o ilustre Marcos Laboratos, sócio e cofundador e CEO da Nerd Monster Digital Retail. Para abordar o tema de hoje, nós teremos duas apresentações seguidas por um debate. E para começar, vamos seguir com o Walter. Boa noite, Walter, é com você. Boa noite, Cláudio. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje falando sobre um assunto tão importante para todo mundo, que é a independência do varejo ou a independência digital do varejo. E eu vou fazer uma apresentação e, para tanto, vou aqui dividir a minha tela. Então, eu queria, antes de começar a nossa apresentação, falar que nós vamos hoje, de alguma maneira, dividir uma preocupação crescente em todo mundo que estuda o segmento de internet e onde nós vamos abordar as promessas que a internet, de alguma maneira, fazia há alguns anos atrás e que hoje a gente percebe acabaram não se cumprindo. Ou seja, a World Wide Web nasceu e se desenvolveu com dois propósitos relevantes. Um social e o outro propósito comercial. Ou seja, socialmente, a internet, nos últimos 20 anos, quando ela se desenvolveu, ela vinha com a promessa de permitir que pessoas estivessem cada vez mais próximas, mais integradas, conectadas entre si por uma rede global. E a segunda promessa, que parecia também ser uma promessa muito alviçareira e que todo mundo estava muito excitado com essa possibilidade, era permitir que empresas passassem a ter um contato direto com seus consumidores, eliminando, então, os intermediários que normalmente se colocam entre a empresa e seus clientes finais. Era, portanto, uma dupla promessa de integração social de um lado e desintermediação comercial de outro. O que aconteceu, na realidade, passadas essas duas décadas de intenso uso da internet, já que ela foi lançada em 1969, mas, na verdade, se desenvolveu muito nas últimas duas décadas e chegando a 2020 agora, na sua idade mais madura. No lado da integração pessoal, na verdade, transformou-se em tribalismo. Aquilo que a gente esperava, que todo mundo estivesse junto, na verdade, estamos cada vez mais segregados. Pessoas estão cada vez mais secretárias, mais fechadas ao contraditório, e apenas buscando ler, consumir, assistir aquilo que confirma suas teses e que confirma suas crenças. E o uso crescente dos algoritmos agudiza esse fenômeno. Por quê? Porque o algoritmo, percebendo que eu gosto de algo, ele me dá mais daquilo que eu gosto. E, de certa maneira, não me deixando defrontar com o contraditório. Então, a polarização política que a gente observa hoje no Brasil tem o seu palco nas redes sociais, que só reforçam essa tendência. Isso acaba trazendo, como consequência, pessoas cada vez mais secretárias, preconceituosas, num mundo que está exigindo de cada um de nós a aceitação e a convivência com as diferenças, gerando o que a gente chama o paradoxo das relações. Então, em resumo, enquanto a pressão social é pela aceitação das diferenças e convivência entre os desiguais, do jeito que nós estamos, nós estamos incutindo nas pessoas uma visão tribal e maniqueísta. Isso, claro, é um risco para as novas gerações e deve ser motivo de preocupação para quem se dedica ao estudo da internet e de seus impactos sociais. Ou seja, o acesso à informação nunca foi tão global e nós nunca fomos tão tribais. Então, a primeira coisa que ela prometia, integrar, conciliar e trazer as pessoas para a mesma aldeia global, isso, nesse momento, não está acontecendo. A segunda promessa da internet era a desintermediação comercial, ou seja, gerando um potencial de que eu não precisasse mais de alguém entre o público e a empresa. E também, vamos dizer assim, eliminando esse intermediário, podermos ter uma relação direta, bionívoca, constante, com quem consome nossos produtos e nossos serviços. Só que, no fundo, a intermediação aconteceu novamente. Ou seja, nós começamos a desintermediar e, em seguida, voltamos a intermediar. E isso está trazendo danos definitivos na rentabilidade e no futuro do varejo e de outros serviços. Desintermediação, então, é o ato de remover algo ou alguém intermediário em uma relação. E é considerada uma das tendências mais relevantes da sociedade contemporânea. Deveria estar acontecendo em muito mais volume do que efetivamente vem ocorrendo. Se antes uma fábrica dependia da intermediação do varejo para chegar com seus produtos até os consumidores e a loja dependia da intermediação da mídia para alcançar esses consumidores, a promessa era acabar com isso. Ora, a promessa não foi cumprida. E por que não foi cumprida? Porque nós criamos uma infinidade de gatekeepers e uma infinidade de necessidades de pay-to-play ou de pagar para continuar nesse jogo. A criação de marketplaces na área comercial e de operadores logísticos no delivery está tirando das empresas o contato direto que eles tinham a promessa de ter direto com o mercado. Um restaurante que usa iFood, por exemplo, não tem a visão estratégica e acesso ao Big Data para ter essa visão dos seus clientes. Fora estar alimentando um potencial e voraz concorrente, por quê? Porque, no fundo, na hora em que o iFood vê que existe um volume grande de potencial consumo de determinado produto, nada o proíbe de amanhã montar um restaurante e servir aquelas pessoas que pedem direto pelo iFood. Aliás, já se vê na mídia coisas como iFood, Happy Uber estão investindo em cozinhas exclusivas para o segmento de delivery. Então, de um lado, elas estão entre nós e nossos clientes e, além disso, ainda podem, no futuro, se tornar concorrentes. Então, o mesmo se dá com os marketplaces, que não oferecem um open view completo das vendas para a elaboração das nossas estratégias. O varejista fica sem uma visão do todo. Isso cria uma dependência que tem que ser preocupante. Sem falar também que a Duracell usa uma empresa como a Amazon para vender suas pilhas e, de repente, a Amazon passa a produzir as suas próprias pilhas, criando uma competição dentro desse próprio marketplace. E isso pode se multiplicar, e não tem razão por que isso não ocorreria, para muitos outros itens, transformando-se, então, primeiro num intermediário, potencialmente num concorrente futuro. Então, no marketplace, você tem seus dados. Claro, você sabe quem comprou porque você foi mandar entregar ou recebeu o pedido, mas o data lake fica com os marketplaces. E nós não podemos esquecer que, mais que intermediários, os marketplaces estão se transformando em infomediários. Eles estão intermediando a informação. E isso é algo que deve chamar a nossa atenção. Agora, isso significa que não devemos entrar no marketplace? Jamais eu diria isso por um segundo que fosse. Ou seja, precisamos atuar de forma dupla. Precisamos, sim, de alguma maneira, ir atrás do trânsito e do potencial de vendas do marketplace, mas precisamos, por outro lado, construir o caminho direto e sem escalas com nossos clientes. Um pequeno comércio que se entregue aos grandes marketplaces acaba perdendo a gestão, a liderança, o controle desse processo. E, numa era da informação, isso é muito perigoso para o futuro do seu próprio negócio. Então, conhecer um cliente, ter um contato direto com ele, é crítico em qualquer estratégia futura. E nós não podemos, vamos dizer assim, perder de vista a necessidade desse contato. E, para isso, evidentemente, o Big Data se coloca como o motor desse processo. Ou seja, quando eu falo Big Data, é uma forma genérica de falar um monte de ferramentas que hoje estão absolutamente disponíveis a preços acessíveis para varejos de qualquer tamanho, de qualquer dimensão. Há, inclusive, empresas que oferecem acesso ao Big Data completo através até de serviços de assinatura como Netflix. Então, é uma falácia acreditar que varejo baseado em dados seja privilégio dos grandes comércios ou das grandes empresas de serviço. Hoje, o Big Data é absolutamente viável para varejistas e comerciantes de qualquer dimensão. E, claro, além disso, existem hoje sistemas também dedicados ao pequeno varejo e orientados por geolocalização. Dando, então, a cada varejista, em cada local, seja ele membro de uma rede ou independente, a possibilidade de conhecer sua zona de influência individualmente, cliente a cliente. Então, está na nossa mão entrarmos no mundo da relação individualizada com o mercado. E por que isso é importante? Porque clientes, e nós não podemos deixar de lado essa visão de quem é esse cliente, ele está cada vez mais mimado e exige, não é que ele pede, não é que ele gosta, ele exige ser tratado individualmente. Um cliente que chega na sua loja e é a vigésima vez que ele entrou, não pode ser tratado da mesma forma que como se fosse a primeira vez que ele entrou no seu estabelecimento. Um cliente que compra regularmente pela internet, através de um marketplace do seu estabelecimento, quando chega na loja, tem que ter a necessidade de reconhecê-lo e dar valor a essa fidelidade. E por que isso está cada vez mais exigido pelos consumidores? Porque nós, como sociedade, ficamos cada vez mais individualizados e cada vez mais mimados. E eu vou pegar exemplos singelos, porque eu gosto de exemplos singelos. Antes, todo mundo, quando chegava numa reunião, ou mesmo na casa, tomava o café do bule, era o mesmo café para todo mundo. Hoje, a máquina de Nespresso oferece 120 tipos de café, um para cada indivíduo. Eu gosto do legeiro, outro gosta do restreto, eu quero o meu com leite, eu quero o meu pingado. Assistir TV era um hábito gregário. A gente assistia a televisão, todo mundo junto na sala. Agora é cada um por si, Deus para todos, individualmente. Quando eu assisto o que eu quero, a hora que me dá vontade. Alimentação também levava em conta a média das pessoas daquela família. A gente comia o que a mãe da gente punha na mesa. Agora, de certa maneira, a filha é vegana, o filho é sugar free, o marido é lactose free. Ou seja, cada um tem a sua individualidade de cardápio. Eu assisti o filme que a Globo decidia colocar no sábado à noite no canal dela. Agora não. Agora eu assisto o filme que eu quero, a hora que me dá vontade, no device que eu preferir. E isso vai num volume brutal. Eu poderia passar horas aqui dando exemplos para vocês. Banco do automóvel tinha três posições. Perna grande, perna média e perna curta. E agora, o que acontece? O banco tem todas as posições possíveis e imagináveis para o banco se adaptar a você e não você se adaptar ao banco do automóvel. Quando eu chegava num hotel, por mais que ele fosse seis estrelas, eu deitava e dormia no travesseiro que estava na cama. Agora não. Menu de travesseiro. Onde eu escolho o travesseiro dependendo do jeito que eu durmo. E os exemplos são infinitos, mostrando que é uma sociedade cada vez mais mimada, cada vez mais consciente da sua individualidade e exigindo um tratamento individual para cada um deles. Então, no plano geral das regras do comportamento de mercado, não sou mais eu que me adapto ao mundo. E sim, o mundo que se adapta a mim e oferece uma única opção, a minha. Eu quero ser reconhecido individualmente. Evidentemente que isso muda tudo nos negócios e no cenário competitivo. Então, tem uma nova premissa básica no mercado, que é tratar desigualmente pessoas aparentemente iguais. E essas pessoas agora se transformaram em mídia. Elas emitem opinião. Elas influenciam a sociedade. E é dependendo delas que nós teremos a nossa reputação. Então, nós temos que entender que cada cliente, de qualquer estabelecimento, está numa fase diferente de relacionamento com determinado produto, determinada marca, determinada loja. E isso exige abordagens distintas para cada caso. Então, o foco hoje é cada vez mais pulverizado, multiforme, multitela, multilinguagem. De alguma maneira, a atenção e o engajamento acabaram virando uma matéria-prima cada vez mais escassa no marketing, em função de uma sociedade mais mimada e individualizada. Então, gerir uma empresa daqui para a frente significa entender como funcionam as pessoas, e não apenas o negócio. E isso é fundamental para o futuro das organizações. Daqui para frente, o mundo exige cada vez mais simplicidade dos produtos e serviços, flexibilidade dos processos e individualidade das relações. E é em cima desse tripé que nós temos que construir o nosso negócio e a nossa rede de varejo. E o interessante é que dá para fazer tudo isso com o projeto Seu Negócio no Mapa.com, que o Claudio vai apresentar a seguir, dando exemplos práticos e vividos de como isso pode ocorrer. Ou seja, o seu negócio, a sua padaria, a sua farmácia, a sua sorveteria, a sua loja, a sua mecânica, qualquer área pode se aproveitar dessa nova ferramenta que coloca à disposição de varejistas de qualquer tamanho esse acesso direto e desintermediado junto aos seus clientes. E isso é fundamental num momento do mundo onde, de operadores lojistas, cada dono de estabelecimento precisa se transformar em operador logístico. E por que isso? Porque o que antes era uma loja está virando um hub de negócios, ao qual vai estar conectado um processo de comercialização em múltiplas dimensões. Antes a gente esperava a pessoa entrar na loja e comprar. Agora a gente vai ter pessoas que vão ver no site e comprar na loja, ver na loja e comprar no site. Vai ter gente que vai comprar no site e receber em casa, vai ter gente que vai comprar na loja e receber em casa. Outros vão comprar na loja e retirar na própria loja e ainda os que vão comprar no site retirar na loja. E nós temos que atender todas essas demandas de formas diferentes dos nossos clientes. Só essa multiplicidade de novas conexões é que pode nos levar ao sucesso no varejo, no comércio e no serviço. Então, essa proximidade que eu estou dizendo tão importante pode ser ao mesmo tempo person to person ou mouse to mouse. Porque ela funciona da mesma maneira, é na gestão dos dados que vai estar o futuro da relação com nossos clientes. E a evolução do varejo, então, vai caminhar sobre duas pernas, o digital e o experiencial. Por mais que pessoas vaticinem de que o novo normal será tudo digital, vamos entender que em todo o mundo cerca de 85% do varejo ainda é físico. E vai continuar assim por muito tempo. Porque o digital e o experiencial são casados. Pessoas gostam de entrar numa loja, experimentar algo, ver algo de perto, receber uma informação, ter uma experiência. E até comprar no site e buscar na loja, ou comprar na loja e receber em casa, através do site que eu abro para ele, na própria loja. Não é por acaso que o Jeff Bezos tem plano de abrir 3 mil Amazon Go físicos até 2021. Por isso, então, chegou a hora de cada empresa se transformar no próprio marketplace. Atuar como se fosse um marketplace individual. Isso tem tudo a ver com a tendência de comportamento cada vez mais incentivada do consumo local. Então, nesse mundo fígital, que é chamado mundo físico e digital ao mesmo tempo, a verdade é uma só. Nós precisamos ser donos do nosso destino. Nós precisamos manter os dados dos nossos clientes absolutamente atualizados. Nós precisamos liderar o diálogo com o nosso público, com o nosso mercado. Nós precisamos cuidar da nossa imagem e reputação 24 por 7. Nós precisamos saber de onde nossos clientes estão vindo e, com isso, fazer promoções cada vez mais certeiras e mais focadas. Ora, isso tudo, evidentemente, exige uma abordagem sistêmica e gestáltica. Ou seja, como é que eu posso me manter atualizado num mar de opções e apps que estão por aí, onde a minha marca está em uma centena de locais diferentes e, cada vez que alguém entra nesse local, tem que estar atualizado. A atualização dos dados em alguns desses apps chega a demorar dois anos para aquilo que você mudou, seja no cardápio ou na hora de funcionamento, chegar até lá. Por quê? Porque nós estamos num momento de multipresença digital. Segundo, como é que eu vou cuidar da reputação da marca quando todo mundo pode interferir nela? Nós não podemos esquecer que, além das redes sociais, tem as fichas do Google que crescem dia a dia de importância. E aí a Espaço Laser, uma empresa de depilação, tem na ficha do Google uma reforma de móveis que alguém colocou lá, provavelmente porque estava trabalhando na Espaço Laser para montar a loja. E quando eu entro na ficha do Google da Espaço Laser, é isso que eu vejo. E a Outback com um cavalo sorrindo para nós? Portanto, temos que tomar consciência da importância da gestão da nossa reputação nessas redes. E se a gente pensar em origem e destino, como é que eu sei de onde estão vindo meus clientes para concentrar o esforço promocional? E de onde eles estão vindo para me comprar? Para definir isso, a microgeolocalização por mapa de calor é fundamental para vender e definir novos pontos. Ou seja, o que antes era impossível de se fazer, hoje é simples e rápido. Sermos donos do nosso destino digital. O mundo está acordando para essa nova realidade. Não é mais tempo de aceitarmos o que era anterior das falsas promessas da internet. As possibilidades de autonomia são cada vez maiores. A internet, portanto, chegou com duas promessas, integrar pessoas e desintermediar negócios. Ela desuniu pessoas e está reintermediando negócios. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Está na hora da libertação e, de alguma maneira, a carta de alforria dessa libertação virá com projetos como o seu negócio no mapa.com, que o Cláudio vai mostrar a seguir para todos nós. Bom, Walter, obrigado. A ideia agora é a gente falar um pouquinho sobre a forma pragmática de se tornar independente e digital. Importante lembrar que essa é a realidade nua e crua que a gente vive, junto aos diferentes canais digitais. Os nossos clientes acabam, na verdade, se deparando em 99% dos casos em todo o varejo, com conteúdo adulto, pornográfico, conteúdos fora de contexto, conteúdos de concorrentes, conteúdos absolutamente nonsense como esses que o Walter comentou. Uma vez que o próprio consumidor se apropria dos canais digitais e pretende publicar conteúdo, é muito importante que o varejista seja independente na curadoria deste mesmo conteúdo, associando este mesmo conteúdo àquilo que faça sentido ou não para a sua própria marca. E são inúmeras e diferentes formas de se olhar para esse assunto no que tange à questão da independência digital. Então, ser independente digital, assim como o Walter falou, é ser dono do seu próprio destino no ambiente online. É fundamental também tornar o seu próprio ponto de venda como um melhor destino para o seu público-alvo. Então, como eu faço isso? Sendo facilmente localizado em todos os canais digitais mais relevantes da jornada digital de consumo para as ferramentas de buscas locais. Hoje eu procuro por meio de diretórios, de empresas, de mapas, aplicativos, mobilidade urbana, aplicativos como o Waze, Google Maps, mapas dos mais variados, Microsoft, para quem usa o Windows na máquina, para quem está com o celular Android e Google Maps, Google Apple Maps, enfim, uma afinidade hoje de opções, de canais digitais, aplicativos, enfim, que o consumidor tem à sua disposição. E ele, na verdade, precisa encontrar facilmente o seu estabelecimento, a sua operação, suas diferentes unidades. A gente precisa lembrar que a jornada de consumo agora, ela é hiper local. A busca que acontece para uma pessoa, o vizinho dela a 200 metros, muito provavelmente, tem outro resultado. Essa individualização que o Walter abordou, acaba acontecendo de forma muito pragmática e cada vez mais real. Outro ponto, outra visão de o que é ser independente digital, principalmente é ser proprietário e gestor das informações publicadas nesses mesmos canais, sobre o seu negócio, sobre a sua operação. E não basta somente você estar presente nos canais digitais da nova jornada do consumidor. É importante você ter o controle dessas mesmas informações para poder mantê-las sempre atualizadas, como telefones, endereços e horários especiais, como agora, no momento de crise do Covid. A ideia é facilitar a vida do consumidor. Eu lembro, no comecinho, há cerca de dois, três meses atrás, bem no começo da crise do Covid, as pessoas estavam mais assustadas dentro de casa, não queriam sair. Obviamente, os grandes varejistas, pequenos e médios, tiveram que ser proativos em manter os seus horários especiais sempre atualizados para evitar saídas menos assertivas por parte dessas pessoas, que, naturalmente, estavam com receio de sair de casa. Se você não mantém as suas informações atualizadas nos canais, independente de qual canal a gente estiver falando, mas que esteja nessa nova jornada, você acaba, na verdade, não trazendo a oportunidade do seu consumidor se relacionar diretamente com as informações oficiais que você tem a compartilhar com ela. Ainda, sobre o conceito de ser independente digital, é muito importante, como o Walter estava falando, termos canais digitais diretos com o consumidor. Não faz sentido eu ter dependência 100%, eu pequeno varejista, por exemplo, ter lá 30% da minha receita sendo comida e os leads não sendo gerados na minha plataforma, não ter acesso aos dados dos meus pedidos, senão o próprio pedido, só para eu fazer a produção daquele prato. Não faz sentido algum eu depender 100% de nenhuma outra marca que intermedia a minha relação diretamente com os meus próprios clientes. Dessa mesma forma, que você também gerencia os seus próprios leads quando você tem esse contato direto, você também assume o controle eliminando fricção. A fricção no varejo é algo muito, muito presente. E se você não tem uma forma de ouvir o seu cliente de forma direta, sem intermediários, é muito interessante que você passe a ter, porque você tem nisso a principal ferramenta para construir a reputação digital do seu negócio. Você precisa saber o que acontece e saber se posicionar para os seus consumidores nos diferentes canais digitais por meio daquilo que você pode passar para ele oficialmente sobre o seu negócio. Outro ponto importante é você ser autossuficiente na escolha dos meios que você divulga o teu negócio. Você ter cada vez mais precisão e assertividade para o teu modelo de negócios, para você ter um entendimento claro, atualizado o alcance orgânico local da tua rede de estabelecimentos, para você não investir cegamente em qualquer tipo de diferente formato de mídia, sem antes você entender quais são as suas unidades que organicamente, nesses canais já estão bem posicionadas, que você não precisa impulsioná-las, as que, de repente, por serem lojas novas, ou mais afastadas, ou que tiveram um trabalho um pouco menos maduro no que tange à presença digital, você possa trabalhar de forma individualizada. Quem tem filho sabe que você não tem mais que dar um presente igual para todos os filhos, vai ter o que vai querer um microcomputador e vai ter aquele que vai querer a bola de capotão. Entendemos que, da mesma forma, você deve tratar as suas unidades de maneira diferente, conforme suas diferentes necessidades. Então, vamos lembrar que campanhas e promoções locais que são bem-sucedidas, elas não são necessariamente reféns de algoritmos de terceiros, como o Walter estava mostrando. Elas podem também vir por meio de investimentos conscientes, mais assertivos, baseados na informação gerada a respeito do seu negócio, nesse ambiente de multipresença, que é o ambiente online, e o tempo todo nós temos informações sendo geradas a respeito do seu negócio. Ser dono dos seus próprios dados é fundamental, afinal, todos os canais digitais que você está presente, como eu havia a dizer, estão gerando dados sobre o seu negócio. Se você não possui acesso a esses dados, não é possível você acompanhar, obviamente, os resultados e a performance do seu negócio nesses mesmos canais. Para que você possa ter autonomia na tomada de decisões mais assertivas, num conceito mais data-driven e baseado em fatos, você precisa constantemente aprender sobre o seu negócio. Isso é cada vez mais fundamental, e o varejo cada vez mais repete o mantra de que data is the new oil. Ainda finalizando aqui, o que é ser independente digital, acho que, mais do que tudo, é você ter nas suas mãos a gestão da localização, da informação, da reputação, da divulgação, da conversão da sua rede no ambiente digital, unidas por meio de uma gestão completamente holística, onde você tenha uma visão sistêmica daquilo que você tem enquanto companhia e presença digital. Por se tratar de uma visão ampla do seu negócio, é importantíssimo que você, seu time, tenha muito mais tempo hoje para analisar e aprender com seus dados do que com a tarefa braçal do seu time de ficar extraindo e coletando esses mesmos dados. A gente entendeu que essa é uma dor que cada vez mais vai se tornar aguda, cada vez mais constante por conta das transformações naturais digitais que o varejo sofre, e por essa razão e reunindo a todas essas dores, que nós, lá atrás, em final de 2015, entendemos a necessidade de, por meio do nosso propósito, em trazer ferramentais de independência digital, de presença digital para o varejo, deveriam acontecer por meio de uma grande plataforma. Essa plataforma, que nós chamamos de Business Monster, ela tem o compromisso de colocar, literalmente, o seu negócio no mapa.com. E eu gostaria de convidar o Marcos Laborato, agora, para poder apresentar a concepção e também a metodologia pela qual nós trabalhamos e utilizamos os nossos recursos junto ao mercado. Marcos, por favor. Obrigado pela contextualização, Cláudio. É muito bom contar um pouco sobre a metodologia da plataforma e os recursos que a gente traz para o mercado. Quando a gente chegou nesse formato, a gente fez um mapeamento das principais dores do mercado de varejo, tanto de produtos quanto de serviços, e a gente colocou dentro de uma metodologia que resolve, de fato, as necessidades da multipresença digital e do marketing local moderno por meio de um simples funil de cinco passos, que, na verdade, é um resumo aqui do que a plataforma oferece para o mercado. O primeiro deles é o módulo de localização, é onde tudo começa, onde a jornada nesse mundo digital e de marketing local se inicia, porque é onde as empresas vão ser localizadas pelas pessoas que estão buscando, as pessoas já estão buscando por produtos e serviços, e é fundamental que as empresas estejam presentes nessa jornada do consumidor, ainda mais agora em tempos de Covid-19, que isso se tornou uma necessidade ainda maior para as empresas de vários segmentos. Para se ter uma ideia, o Google, segundo uma pesquisa dele, cerca de 93% dos consumidores utilizam os canais digitais na jornada de busca. Então eles acabam iniciando essa jornada no meio digital e depois eles se dirigem para o ponto físico. Então é muito interessante que a plataforma Business Monster é responsável por alimentar centenas de canais primários e milhares de canais secundários utilizados pelos consumidores. Já são os canais que as pessoas usam. Você vai estar presente, inserido nesse contexto do dia a dia e desses sites eles alimentam desde sites de busca, diretórios, mapas, aplicativos, redes sociais e a gente chega até a alimentar cerca de 26 montadoras de veículos que já saem de fábrica com o GPS embarcado e as informações dos nossos clientes já diretos nesses veículos. Então na prática a plataforma Business Monster está aqui no centro e ela conecta com essas centenas de canais e milhares de canais secundários e chega até para vocês terem uma ideia alimentar assistentes de voz. Então uma tendência bem forte são os assistentes como Google Assistant, a Siri da Apple e a Cortana da Microsoft. Então é uma tendência que você vai estar preparado já para esse novo cenário uma vez que você vai estar incluído aqui na plataforma e com seus dados presentes nesses canais. Isso vai de encontro com o tema que a gente está falando que você não fica dependente de um canal apenas. Você está conquistando a sua independência digital estando presente em milhares de canais e junto com os seus consumidores. O segundo módulo aqui é o módulo de informação. Nesse módulo que as informações principais das marcas são coletadas e atualizadas de forma automática nesses canais que a gente falou aí no módulo de localização. As informações que são alimentadas nesse módulo são desde coisas básicas como endereço, telefone, categoria, horário de funcionamento, passando por dados mais específicos como fotos de fachada, fotos internas das lojas, passando até por catálogo de produtos como se consegue alimentar os produtos de cada loja que você tenha e além de número de WhatsApp, link para pedido em aplicativos, enfim, é uma área bastante rica e também chega até a alimentar os horários de feriados. Então, por exemplo, quem nunca procurou um restaurante em uma data especial e ficou na dúvida se o local estava aberto realmente. uma vez que esse dado é fornecido e alimentado na plataforma, a gente leva e atualiza nos canais que tem esse tipo de recurso, então o consumidor não fica na dúvida se o restaurante está aberto lá naquele dia dos namorados. Ele vai estar em bold, em verde e em destaque para que o seu cliente possa te encontrar e ele possa dirigir sem ter dúvida se o local está aberto ou fechado, sem precisar ter que ligar para o estabelecimento para confirmar se ele está realmente aberto. E é interessante que esse tipo de medida até minimiza uma possibilidade de você receber uma avaliação negativa. Então, um cliente que eventualmente não sabia se o local estava aberto realmente, ele foi lá, deu com a cara na porta e aí ele falou, fui me sentir aqui, perdi tempo vindo até um local e ficar brava com a marca. Então, é bem interessante manter esses dados sempre atualizados e pela plataforma esse trabalho fica bastante simples. Eu vou mostrar um exemplo agora seguindo uma jornada aqui de um joário, ele fez uma busca aqui de uma tacadiça em uma região aqui de Itapevi. O Google, ele trouxe aqui o resultado mais assertivo para aquela query. Você pode observar aqui do lado direito são as informações daquela unidade, do moldão, então tem endereço, telefone, hora de funcionamento e também tem a parte de fotos, que é a parte que a gente vai focar agora aqui, que é um ponto que o Walter mostrou bastante os exemplos bizarros que são publicados nessas fichas e você vai ver que esse conteúdo ele pode ser facilmente corrigido por meio da plataforma que a gente vai mostrar também na sequência aqui. Então, a gente vai entrar aqui na galeria de fotos, a gente pode observar que do lado esquerdo aqui tem muitas fotos relacionadas com o local, são todas fotos de um atacadista mesmo, até o momento que aparece aqui um veículo, que a gente sabe que o Roldão não vende carros desse tipo até então. Então, indo para a plataforma é muito fácil para você moderar, você eliminar esse tipo de conteúdo da sua ficha. Então, uma vez que você entra no módulo de informação na plataforma, você tem as métricas, você tem as fotos que estão sendo puxadas desses canais, das unidades que a empresa possui e aí eu encontrei a mesma foto que a gente estava falando agora do veículo e aí ele me habilita aqui a opção para denunciar. Então, as fotos, muito comumente nesses canais digitais, elas não podem ser excluídas. A marca não vai falar eu quero excluir essa foto. Isso não é possível, mas é possível que ela modere o conteúdo. Então, é importante que a marca sempre tenha esse acompanhamento e controle por meio de plataformas como a do Business Monster. Um outro exemplo também interessante também é um exemplo de um cliente que usa também a plataforma. Ele faz um bom uso da plataforma porque, na verdade, ele mantém os dados e as fotos atualizadas. Então, se a gente entrar na galeria de fotos desse cliente, a gente vai observar que são todas as fotos oficiais, são conteúdos oficiais da marca, muito comumente produzidos por agências, pela equipe interna. Então, você tem fotos, vídeos, ela é muito mais atrativa visualmente e isso pode ser explorado pela marca a todo instante, atualizando com campanhas, KVs, enfim, todo o material já produzido pela marca. Por fim, aqui, nessa parte de mídia, um último exemplo é de um outro cliente nosso que é a MPM, também do grupo Ipiranga, que ele chega até a usar a parte de fotos para publicar as ofertas disponíveis por unidade. Então, nesse exemplo aqui, você tem na ficha do MPM as ofertas daquela unidade. Então, na plataforma, isso é possível ser atualizado de forma massiva, então o cliente, ele tem um conteúdo, uma mídia, uma foto, um vídeo para ser atualizado igual para todas as unidades. A gente pode atualizar individualmente, então cada unidade pode ter ofertas diferentes, conteúdos diferentes ou por um grupo de unidades. Então, você tem um grupo de unidades que são franquias, ou que são lojas próprias, ou uma região do país, enfim, você consegue criar esses grupos e aí, esse trabalho de alimentar esse conteúdo se torna muito mais simples, muito mais fácil e efetivo usando a nossa plataforma. Um último exemplo também, um outro recurso que é possível nessas fichas, são responder as perguntas dos consumidores. É muito, as pessoas estão acostumadas com as avaliações, mas existe uma outra vertente também, que são as perguntas que os consumidores fazem. Essas perguntas, elas são feitas por consumidores e também são respondidas pelos consumidores. A marca pode responder, mas no dia a dia existe uma troca, já existe uma conversa feita pelos usuários de forma, muitas vezes, não acompanhada pela marca. Então, esse é um exemplo aqui de uma busca também, aqui de uma loja da Leroy Melinha aqui em São José do Rio Preto. Ele encontra uma ficha aqui com o resultado mais acertivo, eu vou nas perguntas e aqui eu já vejo, eu me deparo aqui com uma série de perguntas perguntadas por usuários, obviamente, e respondidas por outros usuários também, que muitas vezes, não tem a informação mais correta, ele não sabe exatamente como responder, como se portar na resposta, então, as marcas, elas podem, devem responder isso e interagir com os clientes. Na plataforma, no modo de informação, também tem a área de perguntas dos consumidores, onde você tem uma série de filtros e métricas e também um feed com as perguntas que vão chegando desses canais. E para responder, você seleciona uma dessas perguntas, você põe a resposta que você quer dar para o seu cliente, você pode taguear essa pergunta em assuntos comuns, para depois você conseguir ter uma métrica, entender o que as pessoas mais perguntam, para você entender bem como é o comportamento do seu consumidor. E aí, você tem a opção para enviar essa resposta e aí a resposta já é publicada diretamente no canal. E aí, o bacana é que uma vez que essa resposta ela é publicada, ela aparece em destaque, então você pode observar aqui na pergunta que eu respondi aqui, qual o valor de um cortador de grama a 700 watts? Ele apareceu a Leroy Melin como proprietário com o badge que foi respondido de forma oficial. E aí, você ganha um peso, a pessoa passa uma credibilidade maior para o cliente que está procurando informações como essa que foi perguntada. O nosso próximo módulo é o terceiro aqui, é a reputação. Então, uma vez que você já tem, já está localizável e já possui as informações corretas, naturalmente, o trabalho é cuidar da sua reputação. E, por meio da plataforma, esse trabalho fica bem mais fácil, é bem mais rápido de você fazer isso, especialmente para quem tem uma grande capilaridade e unidades físicas. Uma métrica interessante que a gente gosta de dividir que, segundo o Google, 92% dos consumidores consultam avaliações de outros consumidores antes de visitar um local físico. Então, é importante que você tenha, tenha o poder disso e acompanhe essas avaliações e responda para não deixar as suas informações abertas e sem resposta oficial. Então, por meio desses recursos que eu vou mostrar aqui nesse exemplo do Carrefour, então, eu fiz uma pesquisa aqui do Carrefour de Brasília, ele me trouxe essa ficha como o resultado mais acertivo para o que foi procurado, o cliente comumente entra na parte de comentários e aí ele tem as últimas avaliações que não foram respondidas ainda. ele vai para a plataforma, estou aqui no módulo de reputação dentro da plataforma, onde tem também em área de perguntas e respostas os filhos, as métricas, o tempo médio de resposta que a marca leva para dar para o seu cliente e aí eu vou fazer uma resposta que eu vou responder de forma oficial esse consumidor. Um recurso legal para quem tem muitas avaliações é que possui uma biblioteca de respostas, então você consegue usar modelos específicos para problemas específicos recorrentes, taguear também para você entender o que as pessoas mais avaliam, o que elas mais elogiam, o que elas mais reclamam, para você ter um embasamento polarizado e uma vez essa avaliação respondida, ela também em poucos segundos ela é publicada também no canal e fica disponível para os outros usuários também entenderem que a marca está presente e ela está respondendo de forma oficial ao consumidor. vale comentar que pela plataforma a gente tem também um recurso de inteligência artificial que a gente chama de NerdBot e ele ajuda as marcas a responderem cerca de 60% das avaliações recebidas. Então você tira um peso bastante grande do time de saque, de atendimento de uma forma automática e padronizada. Agora indo aqui para o nosso quarto módulo, então seguindo a metodologia uma vez que as suas lojas estão com uma boa reputação elas estão encontradas, elas estão com dados corretos, é o momento de você começar a turbinar a exposição das suas unidades por meio de formatos locais, formatos que não tem uma dispersão de mídia e ela é muito mais segmentada e ela acaba atingindo as pessoas que estão exatamente na região e procurando por um serviço ou por um produto que a sua marca oferece. Isso é possível de ser feito de forma centralizada ou também de forma descentralizada. Então, a marca ela pode criar uma campanha nacional, ela pode fazer a gestão toda pela sua matriz ou também empoderar os franqueados e parceiros para que eles tenham um acesso individualizado. Então, dessa maneira ele vai poder investir e gerenciar suas próprias campanhas de forma independente além de publicar conteúdo orgânico e também alimentar os mais variados canais de um local único também. é interessante que a marca ela é tudo feito de forma modularizada. Então, a marca ela pode decidir o que ela quer disponibilizar. Então, eu não quero que meu franqueado, meu parceiro ele publique conteúdos espontâneos, conteúdos orgânicos. Não tem problema, você pode só permitir que ele publique conteúdos padrão da marca. Ou não, eu quero que ele tenha uma autonomia maior, eu quero dar realmente um empoderamento maior para a ponta. Sem problemas também, a plataforma permite que você tenha dessa maneira também configurar. Então, eu vou mostrar um exemplo agora de como que funciona, na verdade, a criação dessas campanhas locais por meio de um franqueado. Então, aqui é um exemplo de um franqueado aqui de uma rede do Subway. Então, quando ele entra na área de divulgação, ele já tem um saldo disponível, então ele tem uma carteira virtual, onde é possível que seja feita uma combinação de verbas. Então, você pode combinar uma verba nacional de divulgação e uma verba local. Ele inicia a criação da campanha, seleciona o objetivo principal da campanha, então ele pode divulgar localmente, aumentar visitas no site ou receber ligações. Ele seleciona um modelo de anúncio, então os modelos podem ser disponibilizados exatamente para você divulgar um produto novo ou para você conseguir melhorar as vendas de algum produto. Então, ele seleciona o modelo específico, seleciona para quais unidades que ele vai divulgar. Então, aqui no caso, eu tenho três unidades aqui dentro desse usuário. Eu consigo acompanhar também qual é a região que isso vai ser divulgado e, por fim, o último passo é definir o período de investimento, o período e o investimento da divulgação. Então, desde um valor mínimo de R$ 105,00, ele consegue divulgar até um investimento mais parrudo, aí também ele consegue fazer por meio da plataforma. E aí, por fim, ele confere as informações da campanha dele, ele configura o cartão de crédito e ele publica esse anúncio nos canais que a gente hoje está plugado, que a gente está falando hoje do Instagram. Então, esse é um exemplo dessa publicação no Instagram como um anúncio e também no Facebook nesse outro formato. Vale lembrar também que o formato de Stories também, que é um formato bem usado hoje, ele também é contemplado pela plataforma, então também é possível de ser feito e os anúncios também são levados para a rede de distribuição do Facebook. Então, outros sites que também são parceiros do Facebook, eles também acabam recebendo esses anúncios também, então você potencializa a sua campanha. Um outro exemplo que a gente trouxe para mostrar são as Local Lending Pages, esse é um recurso também no módulo de divulgação da plataforma e essas páginas são páginas locais que são criadas de forma automática pela plataforma. Então, cada unidade de negócio da sua empresa, ela vai ter uma página específica que ela funciona como se fosse um hub de serviços sempre voltado para um objetivo específico, seja ele baseado numa busca orgânica ou por um resultado direcionado de uma campanha. Então, mostrando também a jornada de um consumidor que procura, por exemplo, chocolates aqui numa região aqui da cidade de São Paulo, ele encontra aqui a ficha do lado direito com um resultado mais assertivo e como informações de website pedido, ele tem o direcionamento exatamente com uma página dentro do site da marca e uma página específica daquela unidade. Então, aqui eu estou dentro de uma página da Cacau Show no Centro de Descalvado com o objetivo principal para a geração de pedidos via delivery. Então, essas páginas funcionam de forma customizadas visualmente, a marca tem total autonomia para mudar cor, layout, fontes, tudo para seguir o padrão da marca. Ela se adapta conforme o objetivo específico da campanha ou daquele momento. Então, se a marca quer focar em pedido via WhatsApp, ela tem possibilidade. Não, ela quer focar em ligações telefone, ela também pode. Então, conforme o momento ou direcionamento de campanha, a página se adapta a essa informação. Elas são páginas modularizadas, então as áreas delas podem ser ativas ou desativadas. Por exemplo, aqui a gente colocou um exemplo com uma lista de vendedores, por exemplo. Então, você já pode clicar direto e mandar uma mensagem para o vendedor via WhatsApp e aí, eventualmente, setorizar isso ou organizar de alguma outra maneira e um exemplo também interessante é a disponibilização também de catálogos de produtos, que a gente vai mostrar logo na sequência, onde o cliente, ele gera pedidos diretamente para essa unidade da Cacau Show. Então, eu vou adicionando os produtos no meu carrinho, ele tem um carrinho como se fosse um e-commerce tradicional e uma vez que ele seleciona para fazer o pedido, ele define se ele quer uma entrega no endereço, quer retirar no local, qual a forma de pagamento e os dados básicos para ele poder receber esse pedido ou tirar o pedido por meio da loja. Então, é um recurso bem interessante. A página, ela também carrega as avaliações dos clientes e as imagens publicadas que foram, inclusive, moderadas previamente, então, ele vai mostrar só as fotos que são realmente as mais interessantes daquela loja. Ele também traz as informações básicas de localização, entrega via delivery, telefone, horário de funcionamento, área de entrega, o mapa, opções de compartilhar a página, download do app oficial se a marca tiver e também o link aqui para outros canais digitais. E aí, a gente acaba ajudando a ele não ser dependente de um lugar só. Ele está pulverizando essa necessidade de estar presente online e aí, a pessoa pode ter a opção de seguir no Instagram ou curtir no Facebook, enfim, o usuário ali vê para seguir aquela unidade de várias maneiras. hoje é um recurso que tem sido usado por vários clientes e tem sido bastante efetivo quando a gente fala de otimizar os resultados dos objetivos principais das lojas. Eu queria mostrar aqui também um videocase bem rápido aqui do Subway onde eles contam a experiência do uso da plataforma BM no dia a dia para os seus 1.850 franqueados que aí eles têm espalhados pelo Brasil. o Subway Brasil com seus quase 2 mil restaurantes sendo a maior franquia de fast food do Brasil já vem há muito tempo atuando com Martim Local ou seja o Locustor Martim nos últimos anos a gente sentiu uma necessidade muito fundamental e é evoluir esse MSM também para o digital. Hoje o franqueado além de ter todo o material que ele já dispõe como flyers banners cartazes entra na plataforma e consegue fazer posts locais em uma já localização determinada específica para aquele restaurante. Isso só foi possível através da plataforma Visa's Monster e hoje a gente suple toda essa necessidade dos franqueados onde eles podem fazer posts locais específicos para cada restaurante através das redes sociais oficiais da ação do Brasil. Isso tem gerado desde setembro de 2019 resultados muito expressivos em todos os restaurantes que estão atuando com essa plataforma. Isso já se tornou internamente no case a ponto de estar estudando agora uma ampliação da plataforma Visa's Monster para atuação em toda a América Latina. Bom, agora por fim a gente chega no quinto e último módulo da plataforma que é o módulo de conversão não menos importante inclusive ele é o mais importante aqui ele fica no final do funil e é ele que ajuda não só por meio de um Big Data mas também por meio do Smart Data ele ajuda as margas a identificarem o comportamento dos usuários que acabam interagindo com as informações deles no mundo digital para que ele possa tirar os melhores insights de forma assertiva e independente ele poder tomar ações é bastante direcionado e voltado para Deradry então ele faz a ação baseada nos dados que ele tem e são exibidos na plataforma. Vou mostrar rapidamente aqui o módulo de conversão essa é algumas métricas que tem na plataforma nessa área então ele ele pode ele inicialmente ele já tem acesso aos gráficos de busca nos canais digitais como que as pessoas buscam por ele nos canais digitais o perfil demográfico dos consumidores são a métrica exclusiva aqui da plataforma é onde a gente consegue mapear qual o perfil e o gênero dessas pessoas quais são as ações que são realizadas nessas fichas desde rotas ligações visitas ao site as ações e quais dias que você acaba tendo uma maior interação por parte dos seus clientes quais foram as visualizações em quais canais você teve maior visualização e tudo isso sempre combinando as informações do orgânico quando a gente fala de multipresença digital com o pago que entra o marketing local então a gente sempre junta as métricas dessas duas coisas do universo para que você tenha um IT analíticos mais forte enfim você tem mais informações para tomada de decisão uma outra área também no modo de conversão são as rotas as buscas de rotas o Walter comentou também na apresentação dele falando da importância de você saber de onde estão vindo esses clientes então por meio da plataforma ela ajuda você a tirar insights mostrando por exemplo de uma determinada unidade qual região que você tem uma maior incidência de pessoas dirigindo a ela então você vê que essa é mais clara o mapa de calor ele está mais vermelho ele está amarelo então ele tem um número maior de pessoas que estão nessas regiões e aí você consegue tomar uma decisão de eventualmente até entender qual região você tem que focar uma campanha ou você direcionar a sua verba para um ponto específico ou até mesmo abrir uma unidade eventualmente um lugar que tem uma zona de demanda mais forte então esses são os cinco módulos da plataforma hoje a gente tem pouco mais de 62 mil estabelecimentos que fazem uso das nossas ferramentas hoje cerca de 22 mil deles eles já declararam sua independência digital por meio do movimento seu negócio do mapa.com e os outros 40 mil eles fazem uso da plataforma Business Monster e são divididos em grandes redes e compostas que acabam sendo compostas por pequenos empreendedores então no caso da Cacau Show são cerca de 2.300 franqueados do seu bem a gente tem 1.850 franqueados então a gente está sempre nessa comunicação não só com o grande varejista mas também com o pequeno varejista e de uma grande rede os pequenos que fazem parte também dessa determinada rede resumindo a forma que a gente organiza nossos produtos tudo começa pelo seu negócio no mapa então o cara que não tem uma maturidade digital ainda forte ele tem um pequeno negócio ele pode começar no seu negócio no mapa criando a sua presença inicial dando aquele pontapé inicial tão importante aqui que no Brasil uma boa parte das empresas ainda não tem uma presença nesse canal que a gente falou uma vez que ele está introduzido nesse assunto ele começa a entender mais sobre o negócio ele vai para a plataforma Business Monster que é a plataforma que a gente oferece hoje no mercado tanto voltado para as pines quanto para o mid market e depois para o varejista que ele é mais sofisticado ele tem necessidades mais específicas ele chega na versão Enterprise que é a nossa versão mais mais farruda da plataforma onde ele tem recursos exclusivos que ajudam ele no dia a dia para poder manter a sua multipresença digital sempre atualizada então por fim aqui gostaria de agradecer e passar a bola para a gente para podemos discutir um pouquinho sobre o que todo mundo falou obrigado Marcos ótima sua apresentação acho que foi bem clara interessante falar do nosso propósito muitas pessoas devem estar pensando como eu coloco o meu negócio no mapa por meio de todas essas soluções que estão sendo apresentadas enfim o que parece ser fácil para você para mim é bastante complicado eu sou muito analógico a notícia boa é que o seu negócio no mapa.com é um propósito quando a gente iniciou o nosso negócio lá em 2015 em agosto de 2015 mais precisamente a gente já tinha em mente que era extremamente importante que a gente agisse em cima de um real propósito o nosso é trazer independência digital trazer a presença digital e o marketing local ao alcance de todos dessa forma nós colocamos o seu negócio no mapa no mundo digital no mundo.com iniciamos por meio de um site onde temos algumas ferramentas gratuitas você consegue criar gratuitamente um site de presença digital com todo esse poderio que o Marcos mostrou das local landing pages para você poder também gerar pedidos via WhatsApp informar seu consumidor sobre as mudanças de horários enfim uma infinidade de recursos um domínio gratuito para você ter um domínio profissional gratuito para o seu negócio um relatório de multipresença digital para você entender como anda o seu negócio neste mesmo ambiente totalmente personalizado em tempo real só acessar lá o site seu negócio do mapa.com conversar com o Nerdbot e ter acesso a essas ferramentas gratuitas obviamente se você começa a gerar um tráfego maior começa a ter uma série de recursos e demandas maiores é bastante interessante que você conheça também as outras plataformas comerciais que nós temos que acompanham também o nosso propósito interessante comentar também que o seu negócio do mapa.com não é um propósito somente da Nerdmonster nós temos também a co-realização desse movimento de inclusão digital do Valerias Nacional do Google Brasil do Sebrae Nacional e contamos com o apoio também da CNDL da Coca-Cola e também da Alevo agora a nossa ideia é começar o debate e a gente acho que deveria agora tentar lembrar que muita coisa pode ter sido dita e muita coisa também não Google eu quero saber de você o que você o que você pensa especificamente sobre independência digital e o que você tem para acrescentar em relação a tudo aquilo que a gente abordou até agora olha primeiro é um prazer imenso estar aqui dividindo aí o palco virtual com todos vocês porque isso é muito legal e digo mais a gente está num momento de transição é uma transição muito grande que foi ainda acelerada por essa pandemia e tudo mais então a gente está falando do varejo principalmente o varejo vem sofrendo muito com isso então esse evento além dele ser um alerta e estar trazendo ferramentas é importante a gente trazer alguns pontos e aí eu vou trazer o que eu acho o que é muito importante nesse momento como um todo então vamos lá primeiro vamos imaginar o que acontece com os restaurantes hoje porque restaurante é um tipo de varejo e depois a gente pode usar isso em outros varejos e usar o mesmo exemplo então quando eu uso um aplicativo e peço por um determinado restaurante eu recebo em casa aquele pedido aquele aplicativo passa a consolidar os dados daquela região então significa o seguinte significa que em um determinado momento ele entende que na região de Perdizes está vendendo muito mais hambúrgueres então vamos abrir o que chama-se Dark Kitchen que nada mais é do que eu abrir um local específico que eu tenho apenas uma cozinha e vou produzir hambúrgueres e como eu só tenho uma cozinha ele vai ser muito mais barato porque eu não preciso me preparar com o ponto com a decoração com vários funcionários com marketing e por aí vai e para entregar hambúrguer naquela região então por um ponto ganha o consumidor que vai estar recebendo hambúrguer mais barato outro ponto como é que aquele restaurante compete com isso e quem é que ganha nessa história? Bom, o consumidor ganhou mas o restaurante está tendo um problema não é verdade? Como é que ele compete? Então, em outras palavras você vai pegar os restaurantes da região acabam alimentando uma plataforma que é o intermediário que acaba adquirindo dados e quando ele adquire dados ele faz ele pode fazer esse tipo de coisa isso não está acontecendo só nas questões dos restaurantes isso pode acontecer em qualquer tipo de varejo e aí tem dois pontos obviamente não é só essa parte de dados mas tem uma questão de usabilidade então o varejista por ele estar lá cuidando do seu negócio com a sua barriga no balcão acaba deixando de lado também que existem o mundo ao redor dele o mundo digital e que as pessoas passaram a usar esse mundo digital com maior força e ele acaba esquecendo que ele pode usar esse mundo digital ao seu favor e quando ele esquece ele acaba deixando essas plataformas fazerem isso por ele e ele acaba ficando refém dessas plataformas então por exemplo o que a Nerd Monster está fazendo é dizendo o seguinte olha você vai entregar todo o seu negócio na mão de uma plataforma ou você vai falar o seguinte olha vamos trazer o cliente direto para mim então sim agora nesse momento em que está exigindo que os negócios se mexam um pouquinho é importante também que os varejistas se mexam um pouquinho você não pode ficar aguardando falando olha sempre aqui o cliente apareceu comigo eu sempre fiz determinados tipos de marketing aqui só que agora você vai ter que olhar outras coisas também isso é muito importante porque o mundo está mudando em uma velocidade muito rápida eu posso te dar até um exemplo muito interessante que é o seguinte se eu pegar aqui na mão de cada um de nós e entregar um bilhão de reais e virar para vocês e falar o seguinte olha vocês vão construir um aplicativo e vocês têm que trazer pelo menos cinco pessoas por dia sem incentivos de marketing a probabilidade de a gente conseguir construir um aplicativo que traz pelo menos cinco, seis pessoas por dia sem incentivos de marketing é difícil imagina trazer um milhão de pessoas por dia é muito difícil por quê? porque a gente não foi criado para isso a gente foi criado para construir empresas que eu compro um produto eu vendo eu faço marketing é uma coisa diferente então quem sabe fazer isso acaba monopolizando o mercado é o que acontece com os marketplace é o que acontece com as plataformas então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa então marketplace é bom ele é bom ele vai trazer vendas para o teu negócio mas cuidado com o longo prazo então você tem que começar a construir os seus pilares então por exemplo você colocar o seu produto dentro do Nerd Monster significa o seguinte você está construindo o seu pilar você está trazendo o cliente direto para você e óbvio você não está matando a sua margem por causa disso você é dono desse marketing que está sendo feito então por isso que eu acho que é muito importante a gente começar a abrir os olhos para o que está acontecendo no mundo e abrir os olhos para o que a gente pode fazer para o nosso negócio quando a gente fala de multipresença digital a gente não está falando que você não deva pertencer ou participar de um marketplace mas sim que você lembre ou seja pelo meio por exemplo dos seus próprios filhos muitas vezes os nativos digitais eles têm tentáculos eles são multicanais e acabam na verdade sendo um ótimo exemplo para a gente lembrar que se eu estiver presente em um único canal eu vou atingir a um determinado público só que hoje essa multiplicidade que o Walter também apresentou ela é tão grande que eu acabo encontrando na verdade canais para todas todas as etnias segregações religiosas qualquer tipo de segmentação hoje é plausível de você encontrar um canal é importante você estar presente na maior quantidade possível que faça sentido obviamente para o teu modelo de negócio recentemente até acabei escrevendo um artigo onde a gente falava e abordava um pouco a respeito também dessa questão das dark kitchens e dessa independência que você precisa na verdade ter do seu intermediário eu acho que está na mão do varejista hoje em qualquer estágio que ele se encontre em ele começar a agir nesse ambiente onde apenas 11% das empresas aqui no Brasil possuem algum tipo de presença digital a realidade é muito triste e eu queria perguntar para o Walter você que também faz parte de muitos conselhos diferentes de empresas como é que você está vendo essa apropriação rápida de poder que o consumidor está tendo no ambiente digital muitas vezes eles estão assumindo e se apropriando dessa presença digital da sua própria opinião como consumidor antes mesmo da marca se apropriar da presença digital dela nesses mesmos canais e num momento em que cada vez mais o próprio consumidor é digital como é que você está vendo a marca atuando nessa nova realidade? É verdade, Cláudio no começo desse ano eu publiquei um livro chamado O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia e nesse livro eu trato exatamente desse assunto que você perguntou que é o que aconteceu com o mercado e com o consumidor e a verdade é que até hoje todo mundo usava a mídia de massa onde a mídia de massa procurava gerar seus conteúdos e todo mundo era leitor ou telespectador o que aconteceu nos últimos 20 anos é que nós deixamos de ter múltiplas mídias impressas eletrônicas e passamos a ter no Brasil 210 milhões de mídias cada um dos nossos consumidores se transformou numa mídia ele hoje publica coisas emite opinião ele vamos dizer assim pressiona a sociedade por tomada de decisões ou seja temos em cada consumidor cada pessoa que entra na nossa loja ou no nosso site uma mídia e assim como a gente toma cuidado quando fala com uma mídia quando cuida de uma mídia quando tu quer a sua reputação preservada pela mídia a gente tem que tomar o mesmo cuidado para falar com cada um dos nossos consumidores e assim como eu falo coisas diferentes para uma revista como Capricho ou para um jornal como Valor eu tenho que entender que pessoas também são diferentes individualizadas e que precisam ouvir coisas diferentes no processo de persuasão então os consumidores estão cada vez mais exigentes cada vez mais empoderados e participam do nosso negócio tanto quanto a gente não são mais apenas consumidores são nossos sócios são nossos diretores de marketing responsáveis pela reputação das nossas empresas a gente tem que entender que o que mudou no mundo não foi apenas a tecnologia foram as pessoas que mudaram e que foram empoderadas então eu digo que há pouco tempo atrás quando eu trabalhava em propaganda a propaganda podia ser comparada a um boliche onde eu tinha a minha verba a minha campanha na mão que era a bola lá no fundo daquele corredor tinha as garrafinhas que eram os consumidores e cabia a mim ser competente para atirar aquela bola aquela campanha e atingir o maior volume possível de garrafinhas ou consumidores esse jogo boliche mudou no mundo atual fazer comunicação virou um fliperama você atira a bolinha ela vai numa velocidade volta na outra diferente bate num passa pro outro aí você tem que se defender tem que atacar você nunca sabe quando que a bolinha vem de volta você tem que estar 24 por 7 absolutamente integrado nesse processo não mais de monólogo mas de diálogo constante com o consumidor por isso eu fiquei tão impressionado com o que vi que você apresentou junto com o Marcos de como a gente tem já essas ferramentas disponíveis para nós uma grande parte inclusive acessível e gratuita para todo mundo para que a gente assuma o nosso destino nós temos que ser donos do nosso destino isso está hoje na nossa mão e cabe a nós tomarmos essa decisão sem dúvida há não muito tempo atrás a gente também teve o fenômeno da blogosfera empoderou a mão de quem escrevia depois o próprio usuário por meio das redes sociais passou a ser autor também de geração um gerador de conteúdo então as marcas naturalmente tiveram que descer dos tamancos porque elas não têm mais uma comunicação one to all elas se tornaram muito mais one to one e foi interessante o que você comentou sobre a questão dos consumidores porque me lembrou que hoje praticamente a gente não tem consumidores hoje praticamente nós temos beta testers então lançou um produto aqui um cara lá na Índia vai usar o meu produto vai dizer que ele é bom ou ruim eu lembro de casos de empresas que trabalhavam só no quesito segurança produzindo cadeados e sem querer e não entendendo e compreendendo a nova realidade incitaram a sociedade dizendo olha este cadeado é inviolável lançou o produto três horas depois nas redes sociais já tinha vídeo sendo publicado com o cadeado sendo aberto por uma criança com uma caneta tipo Bic então foram lá todo mundo aprendendo quem se julga especialista nesse mercado está mentindo que é um mercado em transformação algumas semanas depois a marca em vez de aprender com a situação recolheu o time de campo mas lançou um novo produto dizendo agora inviolável aquilo que eles conseguiram na verdade desmistificar em três horas na vez seguinte demoraram cerca de trinta e poucos minutos já tinha outro vídeo rolando mostrando o mesmo modelo de cadeado aprimorado sendo aberto pela sociedade então hoje a gente tem beta testers não temos consumidores então não faz sentido algum a gente não se adaptar e descer dos tamancos e aprender que a realidade mudou completamente eu acho que todo esse volume de dados que a gente hoje vem se deparando isso não é uma história de agora quem já trabalha no mercado há bastante tempo lembra que muito se falava de data mining e de formas de você trabalhar um marketing one to one baseado nos atos de consumo da sua base de clientes etc e hoje a gente tem um big data eu queria te perguntar a gente tem muito mais processamento de informação mas na prática a gente ainda tem muitas muitas companhias que ainda tem muita dificuldade de colocar os dados para trabalhar para elas como que você acha que isso deve acontecer no mercado do varejo físico que é exatamente esse que a gente está abordando aqui por meio desse conceito todo da independência e principalmente aquelas operações que são majoritariamente offline sim é muito importante que para você ter um bom big data primeiro você precisa coletar os dados então as empresas tem que aprender a coletar dados e aí você exige processos e formatos então eu posso te dar um exemplo simples se você pegar o Uber hoje por que o Uber vale o que vale ele vale porque você tem um feedback imediato logo depois que você faz uma corrida e com base nesse feedback ocorre uma ação em outras palavras se aquele motorista começa a diminuir a quantidade de estrelas que ele tem ele sai do sistema então ele não pode diminuir então ele é obrigado a manter um bom resultado o varejo está acontecendo isso só que esse feedback não está acontecendo com ele esse feedback acontece no Google por exemplo ele acontece em outro local e o varejista muitas vezes não fica sabendo disso então para que você tenha um bom big data para que você comece a trabalhar os dados a primeira coisa que você tem que fazer é coletar esses dados então você tem que saber onde está onde essas pessoas estão falando você abriu os canais para receber essas informações você está processando tudo isso esse é o primeiro ponto então isso não exige necessariamente muita tecnologia não exige ainda que você seja um cara super especialista mas exige sim que você abra os canais e comece a entender o que está acontecendo e comece a pegar esse feedback esse feedback é muito importante de repente você vai entender que poxa o teu hambúrguer é muito bom mas o hambúrguer do vizinho começou a criar um molho que está todo mundo falando desse molho e você não sabe você precisa começar a entender isso para aumentar a sua competitividade esse é o primeiro ponto e conforme você vai crescendo é muito importante que você entenda então por exemplo quando um cliente entra na sua loja você normalmente não sabe quem é esse cliente você não sabe o que ele já comprou o que ele gosta não sabe nada quando esse cliente entra na Amazon a Amazon sabe tudo sobre ele quando esse cliente entra no iFood o iFood sabe todos os pratos que aquele cliente já comprou então ele vai ter que começar a criar esse processo vai ter que começar a entender como que isso pode ser feito não importa se você está usando um aplicativo está usando algum formato mas tem que começar a captar esses dados também para que você possa começar a personalizar tudo isso então quando a gente está falando de uma entrega de produto por exemplo a gente está falando de um omnichannel quer dizer eu tenho o meu varejo onde eu vou lá e compro um determinado produto mas eu também posso entregar aquele produto então a gente já começa a fazer que nem por exemplo acontece na China com o Rema do Alibaba que é um supermercado e não importa você usa o aplicativo para comprar ele não aceita dinheiro o supermercado não aceita dinheiro você só compra pelo aplicativo você pode comprar três produtos que você vai levar na hora e você pode comprar mais quatro produtos que vai entregar na sua casa então você compra três, quatro chocolates que você quer levar aqui na hora e o arroz e o óleo você compra e duas horas depois está na sua casa não importa se você está comprando ele na sua casa ou dentro do supermercado é a mesma coisa então eles transformaram os canais em um canal só esse omnichannel passa a ser um canal só e você passa a controlar tudo isso eu diria até que o ideal o Oconcur quando você pega uma Amazon onde ela quer chegar é importante você entender onde ela quer chegar porque é os caminhos que o varejo está traçando mas a Amazon a missão da Amazon é entregar um produto que você queira antes de você precisar debitar o valor daquele produto no seu cartão e você ficar feliz então quer dizer ela vai entregar um produto para você que você não pediu e você vai adorar então quando você conseguir fazer esse tipo de transação é quando você ganha o jogo e para fazer esse tipo de transação você vai ter que adquirir muito dado e vai ter que também arriscar muito olha que interessante você vai ter que arriscar para aprender e ter esse tipo de coisa então eu diria que esse é um ponto quando você for entrar no lado de tecnologia sim a tecnologia hoje já está propícia para isso você já consegue fazer isso na nuvem ela já pode ela não é mais tão cara que nem ela antes que nem era antes o maior problema é que obviamente as empresas mais antigas tem que trabalhar com legado e quando você tem um legado o que você tem que fazer você pensa o seguinte se você for trabalhar o seu legado imagina num projeto de 3 anos você vai trabalhar o seu legado se você consegue trabalhar o seu legado daqui 3 anos você está digital funcionando direitinho ótimo se daqui a 3 anos você acha que não vai conseguir então já troca tudo agora senão você está perdendo tempo porque não tem jeito você não vai poder esperar muito mais do que isso e o vírus veio e acelerou esse processo como um todo isso é uma coisa que eu já falava até um tempo atrás com algumas empresas então você precisa entender até onde você consegue carregar o seu legado então tem uma data determina essa data e veja o que vai ser feito então hoje na nuvem você tem praticamente todo o material que você precisa para fazer uma experiência muito, muito, muito boa daí para frente vai depender de cada um para poder personalizar cada vez mais e criar o seu diferencial eu acho que se a gente fosse olhar um tempo atrás existia todo um conceito muito americano do norte que é um conceito muito maker onde você tem o do it yourself das ferramentas todas hoje a tecnologia que o submarino lançou em 99 você compra tecnologia infinitamente maior hoje por módicos 10 dólares e eles gastaram mais de um milhão de dólares enfim a democratização das tecnologias ao mesmo tempo que ela ajuda ela atrapalha porque torna o mercado confuso eu entendo que o maior dor que a gente vai encontrar nos pequenos varejistas ou nos varejistas menos preparados tecnologicamente ele conseguir encontrar uma solução para que ele possa fazer essa extração de maneira muito fácil para que ele não como eu disse anteriormente lá na minha apresentação ele não perder tempo extraindo os dados e coletando mas sim investir tempo entendendo deixando de ter um um bando de dados e passando a ter uma base de dados ordenada orquestrada pela operação dele aprendendo com os erros e com os acertos essa dificuldade ela na verdade ela se torna ainda mais complexa quando você está falando hoje de um outro vetor que é o vetor da localidade quando você está falando de uma pequena rede de varejos que tem três lojas cada loja não é uma determinada geografia ou uma rede que ainda tem três mil dez mil lojas como é o caso de alguns dos nossos clientes da plataforma mais orientada ao mercado enterprise esse assunto ainda se complica ainda mais quando a gente pensa em local existem uma série de recursos e o Marcos apresentou um pouquinho o conceito das local landing pages na sua opinião Marcos eu queria saber essas páginas elas são para você o futuro da área de localização de lojas daqueles localizadores de lojas que os varejistas muitas vezes tem nos seus sites e que na grande maioria das vezes está negligenciado não funciona e Marley Marley mostra o mapa lá com o telefone e queria também que você falasse um pouquinho dos diferentes serviços que são possíveis serem agregados nessas páginas e por que eles são tão importantes para essa nova jornada de consumo do varejo perfeito as local landing pages na verdade elas já são uma tendência já em mercados internacionais como você bem colocou normalmente essas áreas no site das empresas são abandonadas os localizadores nunca funcionam direito o mapa não carrega eles não são otimizados para busca nem do ponto de vista técnico nem da experiência do usuário normalmente são muito ruins então as local landing pages elas funcionam como um hub de serviços de informações e elas se tornam destino de buscas orgânicas e também de campanhas direcionadas onde cada unidade tem a sua própria página com as informações específicas delas visando um objetivo específico como opção de objetivos delas a gente tem N opções então ele pode objetivar receber mais ligações pelo telefone gerar leads pela página ele pode gerar pedidos via WhatsApp como a gente mostrou anteriormente ele pode ter um catálogo de produtos um cardápio quando for um restaurante avaliações dos clientes fotos específicas da unidade enfim publicadas pelos consumidores então é um é um hub de informação então não é à toa que hoje em dia cases até aqui no Brasil tem sido formados como o caso do Subway da Magazine Luiza da Via Varejo que tem usado estratégias muito parecidas como essa pautadas em páginas locais para otimizar e performar melhor sempre objetivando um resultado específico de ação essa essa linha dos objetivos onde o próprio varejista escolhe eu acho muito legal lembrar que no seu negócio do mapa.com e nas suas ferramentas gratuitas nós temos também esse conceito aplicado onde o varejista coloca um site de graça no arco o seu domínio como eu comentei e ele também escolhe o objetivo e o movimento seu negócio do mapa que é o movimento de inclusão digital do varejo nacional ele existe já há cerca de quase dois anos a gente não esperou acontecer alguma coisa uma grande epidemia para já estar agindo porque a gente tinha já acesso a informação de que apenas 11% das empresas possuíam algum tipo de empresa digital e um dos objetivos que nós colocamos para esses mesmos varejistas é o objetivo de recebimento de doações então se esse varejista ele pertence a uma determinada comunidade local ele criar um site ele consegue avisar a rede de clientes dele que ele está presente ele consegue gerar pedidos por meio dos recursos online muitas vezes ele não estava preparado para estar dentro do iFood do Rappi e de outras plataformas inclusive a custos não preciso nem dizer que nesse momento que o Google estava lembrando de nos últimos sei lá dois meses muitas das empresas tiveram que se modernizar de 10 a 15 anos na grande maioria dos casos esse pequenininho ele foi pego completamente de calças curtas ele tem muito menos recursos não consegue nem entrar mesmo que pague nessas plataformas para gerar leads esse site gratuito permite que ele consiga fazer até mesmo o recebimento de doação não só fazer tocar o telefone dele mas também conseguir ter a ajuda da comunidade local dele eu acho interessante a gente também abordar um tema que eu achei muito interessante que o Walter colocou que é com relação a questão de sermos donos do nosso próprio destino afinal de contas os canais são múltiplos tudo isso que a gente está falando e nós marcas varejistas estamos ficando na mão e reféns de intermediadores terceiros que muitas vezes nós não gostaríamos que fizessem parte da nossa cadeia produtiva né Walter o que você teria para dizer e complementar até para os profissionais e executivos né ou empreendedores que estão querendo ser donos do seu próprio destino nessa realidade maluca que a gente está vivendo olha Cláudio isso é uma história para uma outra live um dia tal tamanho e a dimensão exato a dimensão dessa resposta mas eu diria a você o seguinte houve uma época do mundo em que as coisas estavam decididas em que as regras eram claras em que eu quando entrava numa empresa pretendia ficar naquela empresa o resto da vida onde eu já sabia ainda menino com quem que eu ia casar onde não havia decisões na nossa mão e quando eu chegava no lugar o café era servido no bule e a Globo mostrava o filme eu simplesmente sentava e assistia eu tinha uma atitude passiva e hoje como nós falamos tudo depende de decisões nossas o tempo inteiro nós temos hoje 25 vezes mais decisões portanto 2500% a mais de decisões do nosso dia a dia do que tínhamos na década de 80 isso mostra bem a necessidade de nós tomarmos o destino em nossas mãos e isso me faz lembrar o Nietzsche filósofo Nietzsche que dividia as pessoas em dois tipos de tipo de ser humano ou seja as pessoas de moral aristocrata e as pessoas de moral escrava talvez o termo moral aristocrata e moral escrava ele foi cunhado num tempo onde o político politicamente correto não imperava tá certo mas na verdade o que ele queria dizer era definir que quem tem gente que é dependente e tem gente que é dona do seu destino tem gente que espera e tem gente que faz acontecer então os de moral aristocrata segundo Nietzsche é aquela pessoa que tem a ênfase endógena aquele que introjeta os problemas e diz deixa comigo ou seja eu vou fazer o meu futuro eu sou dono do meu destino se tiver uma culpa a culpa é minha mas eu vou fazer eu enfrento e confronto eu penso grande e tem o outro tipo de pessoa que é a pessoa de moral escrava que tem uma ênfase exógena ele joga pra fora qualquer responsabilidade a pergunta dele é quem vai fazer tá sempre procurando alguém pra fazer acha que depende de pessoas de governo do chefe tem sempre alguém de quem ele depende ele vive reclamando procrastinando pensa pequeno tem ressentimento então se eu pudesse dividir a moral do do aristocrata é assim o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa eu assumo essa responsabilidade a da moral escrava é assim o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina eu quero saber quem vai me ajudar eu ter sucesso o que que aconteceu no mundo né aconteceu que o mundo passou a ser agora o mundo da moral aristocrata onde nós faremos nosso próximo caminho onde cada um de nós temos que nos esculpir a nós mesmos como se fôssemos escultores de nós mesmos e claro que nesse momento do mundo as pessoas de moral escrava ficam absolutamente perdidas e com síndrome de burnout ou seja porque tudo é decisão para uma pessoa que tem uma moral escrava que espera depender dos outros é um inferno e há empreendedores de moral escrava e moral aristocrata assim como há presidentes de empresa com moral aristocrata e moral escrava ou seja não tem nada a ver com posição social com cargo com função é uma atitude que você tem perante a vida o que de certa maneira está acontecendo no mundo agora nesse mundo múltiplo variável de mil possibilidades e infinitos desafios é que vai prevalecer vai ter sucesso os empresários empreendedores executivos de qualquer área que tenham uma moral aristocrata chegou o fim do tempo da moral escrava da moral dependente e cada um agora vai fazer o seu próprio destino acontecer seremos todos protagonistas na vida e não mais coadjuvantes e isso muda tudo no cenário competitivo perfeito até porque hoje com a situação que a gente vive independente do covid o estado estático é o estado em movimento então as coisas acontecem e obviamente cada um tem o seu perfil psíquico e está na posição que está mas reage conforme a sua personalidade isso que você falou é tão interessante que antigamente a gente tinha que andar para não ficar no lugar agora a gente tem que correr para não sair do lugar e se você parou você está para trás já no minuto seguinte fica pulando você anda um quilômetro exatamente está andando gente eu estou vendo aqui que a gente está com uma hora e tralala aqui já é de noite eu queria pegar aqui um pouquinho as considerações sinais de cada um de vocês quem quiser falar óbvio Guga não sei se você tem alguma coisa Marcos enfim o que vocês querem falar aqui deixar para quem está nos assistindo eu acho que assim para a gente terminar quer dizer o varejista que é o nosso tema principal ele tem que ser passar a ser protagonista agora então vamos começar a trabalhar quer dizer vamos começar a abraçar essas novas tecnologias vamos começar a abraçar o cliente vamos começar a personalizar vamos abraçar esse mundo novo porque isso não é ruim isso é bom então eu acho que essa é a dica que eu deixo vamos usar as ferramentas por exemplo o Nerd Monster está aí mostrando que é possível é possível que você já pode começar com dados atender o seu cliente entender o que está acontecendo num custo muito muito baixo então por que não ser feito por que ficar aí refém de uma plataforma então é de graça e você vai estar sendo atualizado todos os meses está entrando novas funcionalidades constantemente então esse é o ponto não vire refém porque é mais fácil porque lá na frente você pode pagar o preço perfeito Marcos quer falar alguma coisa? queria agradecer também a presença de todo mundo foi foi bem legal acho que a live foi bem bacana esclarecedora acho que agora é o momento das empresas tomarem esse protagonismo elas procurarem ferramentas elas procurarem cada vez mais estarem presentes nos canais digitais e como o Gua falou aí a plataforma está no mercado para ajudar o seu negócio do mapa de forma gratuita também as empresas então a gente vai ficar à disposição para quem quiser tirar dúvidas conhecer mais enfim te agradece a todo mundo maravilha vamos lá Cláudio Cláudio eu queria antes de me despedir parabenizar tudo que vocês têm feito aí dentro da Nerd Monster é realmente algo impressionante a utilidade das ferramentas que vocês têm desenvolvido e faço minhas palavras do Gug e do Marcos dizendo o seguinte vamos ser protagonistas do nosso destino e vamos entender que inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica é muito mais uma atitude que você toma do que investimento em tecnologia ou seja vamos nos jogar de maneira entusiasmada rumo a esse mundo desconhecido porque lá que está o nosso futuro e porque as águas deste mar vão se abrir na direta proporção em que a gente se atirar nele com entusiasmo então protagonismo esse é o nome do jogo perfeito e às vezes ser protagonista em uma ação muitas vezes a gente fica aguardando o momento certo quer fazer a coisa perfeita não toma atitude tem coisas muito simples a gente procurou simplificar ao máximo a inclusão digital do varejista dada aquela condição que nós colocamos de 11% repito de apenas de empresas que possuem algum tipo de presença digital aliás então se o cidadão tem uma padaria ele criou uma conta no Instagram ele nunca publicou um só conteúdo ele não tem um só seguidor ele está bem na estatística então é assustador a gente tem que mudar essa realidade vamos tirar esse ranço tecnológico os nossos avôs estão aprendendo a mexer no WhatsApp não é possível que a gente também não consiga entender a importância do digital para o nosso negócio não precisa chegar uma epidemia para fazer a gente começar a se mexer mas isso é papo para muita coisa a gente ainda pode fazer muita live a respeito eu queria então agradecer a todos que separaram um tempinho para acompanhar a gente até aqui e queria também convidar todo mundo para conhecer um pouquinho mais do site do seu negócio do mapa.com que é o www.seunegocionomapa.com que é um site onde visa-se a inclusão digital dos varejistas com recursos gratuitos como a gente contou aqui e também algumas pessoas que mandaram mensagem perguntando eu queria que acessassem também encontrassem mais informações sobre a nossa plataforma em www.businessmonster.com.br para conhecer um pouquinho da solução que o Marcos apresentou por aqui também me predisponho pelos meios sociais a responder a todos aqueles que queiram entrar em contato obrigado nós vamos tomar atitude e espero você na próxima live até breve tchau tchau obrigado tchau